Pessoal, a receita de hoje é esse delicioso molho bechamel, tá? Esses pontinhos pretos são da noz moscada que eu ralei na hora. É um molho base que serve para várias coisas, tá? Inclusive para você fazer aquele molho quatro queijos, fica maravilhoso. Espero muito que vocês gostem, super fácil e prático de fazer. Vamos lá para o preparo? Só se for agora. Bem, para começar o nosso bechamel, eu vou colocar aqui três colheres de sopa de manteiga, tá? Para cada 250 ml de molho, você usa uma colher de sopa de bechamel, de manteiga, tá? Como eu vou fazer 750 ml de molho bechamel, então eu uso três colheres de sopa de manteiga, tá? Aqui é manteiga, manteiga. Se você não tiver, pode até utilizar a margarina, tá? Vou esperar dar uma derretidinha para a gente colocar a farinha de trigo. Ó, a farinha de trigo vai ser a mesma quantidade de manteiga, tá? Se eu coloquei três colheres de manteiga, vão ser três colheres de farinha de trigo. Tá bem cheinho, você tá vendo? Eu quero esse molho bechamel não muito grosso, então eu vou botar três colheres de farinha de trigo, tá? Se você quiser mais grosso, aí você aumenta um pouquinho mais ou diminui a quantidade de líquido, tá? Mas para o que eu vou precisar, é um molho bechamel mais rarinho. E a ideia agora, gente, é cozinhar essa farinha, tá? Esse molho é a base para vários molhos. Para molho quatro queijos, para molho de recheios de frango, você pode criar um molho com essa base de bechamel, tá? Aí você vai misturando um pouquinho para cozinhar essa farinha. Daqui a pouco ela vai começar a dar uma feridinha. E aí você vai adicionando o leite, tá? Como eu falei, eu vou fazer 750 ml de molho bechamel. Ou um molho branco, né? Às vezes, quando eu quero dar sabor a esse tipo de molho, eu refogo cebola e alho junto com a manteiga e depois eu coloco a farinha de trigo. Mas como eu quero fazer esse molho para a base de uma outra receita, então vou fazer ele simples dessa forma que eu estou fazendo aqui, tá bom? Ó, já está começando a cozinhar a farinha. Deixar ela bem clarinha. E agora você vai despejando o leite aos poucos, tá? Ó. Aí vai misturando, vai engrossando, vai jogando leite aos pouquinhos. Não embola, gente, não dá gruminhos, tá? Se por acaso acontecer, você pode bater esse molho no liquidificador, que ele vai ficar lisinho. Mas eu nunca tive problema fazendo assim, não. Tá? É só jogando aos pouquinhos. Dissolvendo esses gruminhos. Esse molho é muito rápido de fazer. Eu vou fazer esse processo até terminar todo o leite, tá? E é só mexer com o fuêzinho, que você vai ver que ele vai ficar super lisinho. Assim que eu adicionar todo esse leite, eu volto para o vídeo não ficar muito cansativo, né, gente? Agora eu vou botar o finalzinho. Tá no fogo de médio para baixo, porque eu vou misturar aqui, né, para juntar tudinho. E aí dá tempo de você colocar sal, né, sal a gosto. Lembrando, se você for dissolver queijo aqui, você tem que tomar cuidado com o sal. Aqui eu estou usando uma colher e meia de chá. E não pode faltar no molho branco, noz moscada ralada, tá? Aí você rala a gosto. Deixa eu só dar uma misturadinha aqui. Outra coisa, quando o molho ficar morno, ele tende a engrossar mais, né? Então, por isso que eu gosto de mais ralinho. Noz moscada a gosto. Não é necessário você colocar noz moscada demais, né, porque ela tem um sabor forte. E agora é só misturar. O cheirinho de noz moscada é uma delícia, gente, muito bom. Agora eu vou deixar ele aqui fervendo por uns dois minutinhos, né? E tá pronto o nosso molho de chanel. Super rápido e prático de fazer, tá bom? Lembrando que essas pontinhas pretas são da noz moscada, que dá um sabor incrível ao nosso molho de chanel. Tá super pronto, gente. Agora é só deixar ele fervir, engrossar um pouquinho e nada mais. Super simples, fácil de fazer, né? Tchau. Tchau. Tchau.